Coloca a proteção, meu amigo, o grupo que mais cresce na internet falando de Fórmula 1 e nosso parceiro aqui na internet. Bora lá então, como eu disse, vídeo rápido com as informações, roda a vinheta, já voltamos. Acesse nosso site também, é o informatudo.com.br barra esportes, é pra lá que eu vou buscar então esta informação, nosso site trata de automobilismo, motociclismo, esporte e combate e também futebol. Vamos lá porque Mônaco tá rodando, meus amigos, Mônaco está bombando, né? E aqui no site, lembrando, eu sempre crio um link antes das corridas, trazendo todas as atualizações, né? Então você acompanha aqui um manual realmente sobre a prova de Mônaco, no caso aqui. Vai ter os links das nossas transmissões também, enfim, tudo que já aconteceu e tudo que tá acontecendo, você acompanha por aqui. Sem delongas então, vamos às informações. Vai deixando o like já, hein? Vai se inscrevendo no canal, compartilha esse link com seus amigos que gostam da Fórmula 1. Então, Sainz marca então o ritmo à frente de Alonso e Hamilton na primeira sessão de treinos em Mônaco. Carlos Sainz e a Ferrari tiveram um início rápido no fim de semana do GP de Mônaco, com o Espanhol liderando na primeira sessão de treinos em Monte Carlo, estabelecendo o ritmo à frente do Alonso e também do Lewis Hamilton. Aqui os tempos na tela, Carlos Sainz com a Ferrari um treze, trezentos e setenta e dois. Fernando Alonso um treze e seiscentos, né? Zero três, trezo oito mais lento. Hamilton em terceiro, zero ponto seiscentos e sessenta e três. Todo mundo de pneu médio. Tá aí o resultado então do P1. A Ferrari então em primeiro e em quinto. O homem da casa aqui, o Leclerc, apenas em quinto. A Aston Martin em segundo com o Alonso. E o Lance Stroll em nono. A Mercedes com o Hamilton aqui em terceiro. Mostra que as atualizações da Mercedes podem estar surtindo efeito. Mas cadê o... cadê o... O Russell só em décimo quinto, Russell? Mas como assim? A atualização dá efeito positivo, mas o Russell fica em décimo quinto, que comece a discussão, né? Red Bull, o Pérez foi o melhor, quarto colocado. O homem das ruas, dos circuitos de rua, né? Apesar que Mônaco é tudo diferente, né? Verstappen em sexto, também com a Red Bull. McLaren, Lando Norris começa bem, sétimo. Mas lembrando, né? Os tempos é o que menos interessa nos primeiros treinos, né? Principalmente treino um, aqui é hora de testar, né? Ver o que fazer, enfim. Ninguém vem com o pneu macio também pra poupá-los para a qualificação daqui a pouco, né? O que acontece amanhã. Então, dá pra ter uma ideia, claro, do que tá acontecendo, mas nada... Nada de muito... De muito valor essa questão dos tempos, né? Mas dá pra ter uma ideia do que pode acontecer, né? O Esteban Ocon com a Alpine, oitavo colocado, melhor Alpine. Depois Lance Stroll, como já falei. Alexander Album fecha na décima posição. Sequência com Valtteri Bottas, Kevin Magno, Senyuki Tsunoda, Pierre Gasly, George Russell, Nick DeVries, Oscar Piastre, Logan Sargent, o Joe Guanyu e o Nico Huckenberg. Ninguém usou, então, o pneu macio pra poupá-los para a hora derradeira. Hamilton chegou a estar em P1, antes de ser desbancado pelo Sainz e também pelo Alonso. O favorito da casa, Leclerc, foi o quinto mais rápido para a Ferrari. Enquanto o líder do campeonato, Max Verstappen, teve uma sessão desarticulada, reclamando de problemas no fundo e na traseira do seu RB19. Embora ainda tenha feito um tempo bom o suficiente para a sexta posição. No fim do treino ainda, teve uma escorregada do álbum. Ele bateu ali na Sandvore, ficou batendo por ali e faltava dois e alguma coisa pra acabar o treino. E aí bandeira vermelha e não teve mais volta. Não deu pra continuar o treino devido a este acidente. Nosso site é o mais completo da internet, olha só, aqui você tem tudo, resultados, tem vídeos que eu não vou colocar aqui no ar, né? Porque, obviamente, eu não quero tomar strike, né? Além de derrubar o vídeo, eu posso ter sanções de direitos autorais. Então, eu peço que você entenda, mas claro que na descrição, aqui no link na descrição, primeiro link, aqui embaixo, vai ter esse link que eu tô acessando aqui, onde você pode assistir qualquer um desses vídeos que eu tô trazendo, né? O que mais tem aqui é a McLaren vindo com cor especial em Mônaco. Vai deixando um comentário já, se você gostou, né? McLaren aí, já tem piadinha rodando, não com relação a essa pintura, mas com relação ao crome, né? O crome que aparece no carro ali da McLaren. O crome anda travado em 2023, né? A McLaren não consegue bons desempenhos. O que mais tem por aqui? A questão do álbum, né? Que destrói só o Williams na primeira curva, a Sandovot, a poucos minutos do fim, e assim, encerrando o treino em bandeira vermelha, né? Ele dará trabalho aos mecânicos, mas ele está bem. Conseguiu fechar na décima posição, né? Com esse tempo aí, estaria pontuando, se fosse corrida. Também teve luta aqui, Verstappen e Hamilton. Teve fighting, teve luta, né? Durante a prática. Aqui todas as curvas são sempre clássicas, né? O Mônaco, eu me lembro quando eu jogava o Grand Prix 2, 3 e 4, aquele joguinho de Fórmula 1 que tinha lá nos anos 90. Eu jogava aquele jogo e a pista de Mônaco eu tinha na cabeça, assim como tem hoje ainda, né? Correr em Mônaco naquele jogo era realmente fácil demais pra mim, porque eu conhecia a pista de core salteado como uma palma da minha mão, né? De tanto que eu joguei lá. Eu jogava mais do que eu assistia a corrida, pra ter uma ideia, né? Inclusive, não deu tempo de jogar ainda o Fórmula 1 2022, versão mais recente do game. Assim que eu fizer o jogo, vou postar também aqui nesse link que está aí na descrição e também aqui no canal, né? Nessa pista, confesso que eu não consigo andar direito sem bater, né? Porque é muito complicado, é uma caixa de fósforo realmente esse circuito. Mas como eu disse, todas as curvas são clássicas, né? E as imagens são as mesmas de sempre, né? A marina ali, os iates. Essa imagem aérea aqui, bacana, né? A mesma curva aqui, né? Realmente fantástico. Mônaco é Mônaco, né? Aqui os resultados parciais, quando o Hamilton estava na primeira posição, né? Imagens antigas também, pra você assistir. Também não vou colocar o vídeo no ar, mas dê o play no nosso site. Informatudo.com.br barra... Esportes. Olha só a distância, né? Que os carros chegam do Guard Rail. Tem, inclusive, um momento na história. Não vou lembrar agora que ano foi, né? Mas o Ayrton Senna foi pra pista, voltou. Aí ele bateu ali no Guard Rail, ele chegou no box e falou pro seu engenheiro, ó, eu tenho certeza que o Guard Rail se mexeu. Aí o engenheiro dele disse... Achou graça, né? Não, Senna, como vai mexer o Guard Rail, né? Porque o Senna pilotava com tanta eficiência em Mônaco, que quando ele bateu, ele culpou o Guard Rail que teria se movido. E eles foram lá ver se era verdade, né? E sim, era verdade, o Guard Rail se moveu. Isso é uma coisa que é fantástico, né? Coisas da história do Ayrton Senna. Ele era tão preciso em Mônaco que só batia se o Guard Rail se mexesse. E realmente isso aconteceu. Eu não tenho aqui o vídeo, enfim, o link, né? Mas se você tiver, deixa no comentário. É realmente surreal, né? O que fazia Ayrton Senna. Horários, então. Daqui a pouco tenho a prática 2 ao meio-dia. Eu resolvi fazer isso agora. Sempre que der tempo, né? Que eu conseguir fazer. Eu vou trazer as resenhas ao vivo. Pra trazer esse trabalho, preciso de like. Preciso de compartilhamento. Quanto mais like e compartilhamento tiver aqui no canal, mais informação você recebe. Nosso Pix também tá aí na tela. Se você gosta do nosso trabalho em divulgar o esporte. Esses esportes menos valorizados da grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo. Meio-dia, então, de hoje, sexta-feira, tem a prática 2. Se der, eu trago também. Se tiver sucesso nesse vídeo, eu trago também a prática 2. Prática 3, amanhã às 7h30. Qualificação às 11h da manhã, ao vivo aqui no canal. Estaremos ao vivo, narrando. E a corrida, no domingo, às 10h da manhã. Eu tenho um evento às 9h, que vai até 9h30. Então, eu não sei se vai dar tempo de eu vir fazer a corrida, né? Também. Que dá tempo, dá, né? Só eu sair de lá às 9h30, né? Mas, se não valer a pena, eu não venho, né? Então, depende se tiver muito like aí. Eu faço, se não, não, né? Certo? É o seu like, o seu pix, o seu compartilhamento que vai definir se tem ou se não tem informação por aqui. E navegue pelo canal, né? Olha só a atualização da Mercedes, né? Como veio modificada para a corrida. Enfim, acesse nosso site, aqui tem tudo, muita informação. Olha quanta atualização eu já postei aqui, nesse único link, ó. Tudo sobre o GP, até aqui, na prática 1 da Fórmula 1. E o destaque é essa imagem, né? Esse é o destaque, então. Ferrari à frente no treino 1. Gostou? Deixa o like, se inscreva no sininho, aquela coisa toda. Se você não perde nada, compartilhe e tudo mais. Valeu, obrigado. E não esqueça, vai para a pista? Então, coloca a proteção e acelera o mundo. A emoção do esporte e a motor é o que nos move. Valeu, obrigado e até mais.